Pronto? Dando sequência aqui a nossas entrevistas desta manhã, nesse momento nós vamos falar com o evangelista Joel, ele que é o coordenador da EBD aqui da Congregação Getsemane. Então, o coordenador de todo esse trabalho hoje que está acontecendo, que já vem planejado, assim, não vou dizer há anos, mas pelo menos há um ano. Há um ano atrás foi a quarta confraternização, dois anos atrás, né, porque a pandemia nos levou um tempo aí, então nesse ano aí estamos já com a quinta confraternização da EBD. Vamos jogar a paz do senhor, trabalho maravilhoso nesta manhã, né, após uma correria de um tempo organizando e trazendo os alunos para a EBD, hoje colhendo o fruto desse trabalho, a paz do senhor. Bom, Batista, paz do senhor, e assim, para nós é um momento de muita alegria a congregação aqui do Getsemane, a gente poder estar realizando mais essa confraternização com a Escola Bíblica Dominical, como você falou, é a quinta confraternização. E, assim, é um momento muito gratificante, nós ficamos felizes de ver aí o empenho, a dedicação de cada um dos irmãos, dos alunos, os professores, os superintendentes, todos que fazem parte desse grupo, que é muito maravilhoso, a Escola Bíblica Dominical, e a gente vê o crescimento dos alunos, irmãos participando, e assim, é muito bacana para nós, a congregação, a gente está participando mais dessa confraternização com a EBD. Um pouco mais tranquilo hoje, né, durante a semana a gente viu o senhor aí, assim, preocupado com o andamento, o que acontecia, né, mas é normal, né, quem está organizando quer fazer o melhor possível. E, assim, hoje pela manhã o senhor já prevê uma expectativa do que a noite que vai, vamos prever aí que vai finalizar tudo certinho, pastor? Isso, porque, assim, faz parte da organização, né, da correria, todo mundo empenhado na organização, e de uma certa forma a gente fica um pouco preocupado, mas, é, Deus deu tudo certo, está sendo uma maravilha, a organização, os irmãos empenhados, e na parte da manhã, como você viu aí, todos que participaram desse estudo, um estudo muito maravilhoso, que nós aprendemos, e é muito bacana. À noite, nós estamos numa expectativa de que vai ser, é, não vai ser diferente, vai ser uma bênção, e nós contamos com a presença de toda a congregação que está participando dessa confraternização da Escola Dominical. Então, muito obrigado aí, pastor Joel, o senhor está agora na correria com o moço, atendendo os irmãos aí, continuando essa coordenação, que Deus continue abençoando a sua vida, e cada dia mais que o senhor vai tendo mais experiência, e bênçãos também de Deus. Então, vamos lá, vamos lá.